Aplausos 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aplausos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4... Aplausos 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 Jornada o o o o o o o o o . . . . . E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Aps Aps Tubas Aplausos Aps Pertudo Aplausos 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 o 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